Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Anthem, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e aqui a gente tem, sem dúvidas, um dos games mais aguardados agora do ano de 2019, um hype que vem crescendo desde 13 de 2017, quando eles liberaram o gameplay aqui do Anthem. E muita gente tem comparado o game Anthem com o Destiny, mas é bom a gente lembrar que o desenvolvimento do Anthem começou há 7 anos atrás, antes de liberarem as primeiras informações do Destiny. Bom, o game está saindo agora para Xbox One, Playstation 4 e PC, e ele foi desenvolvido pela BioWare e distribuído pela EA, né? E os planos delas é que durante anos a gente tem a liberação de conteúdos gratuitos para a gente ver esse universo do Anthem se expandindo cada vez mais, né? Bom, vamos lá para o gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Anthem! Hoje é dia de defender Forte Tarsis com a nossa lança! É isso aí, galera, vamos lá, hein? Beleza, a gente tá aqui em Forte Tarsis, galera. É a nossa central aqui, não é bem um hub, né? Porque a gente não tem outros jogadores online circulando aqui, a gente vai encontrar os jogadores nas missões, né? Então, vamos lá, vamos dar uma explorada aqui para ver o que a gente tem. A gente nasce aqui nesse trechinho, e a gente interage aqui com os NPCs, né? Com alguns deles a gente vai ter diálogos normais, com outros a gente vai poder fazer comércio ali, mudar nossa aparência, melhorar nossa lança. E com outros a gente vai pegar contratos, né, para fazer as missões. Esses sim são os bons! É, vamos só dar uma espiada aqui no visual e já vamos direto lá ver as nossas lanças, né? Aqui, ó, eu achei maneiro demais esse Forte Tarsis aqui, viu? Esse esquema de iluminação aqui, o visual tá muito bonito, né? É, não, parece um comércio meio indiano, assim, é bem convidativo, é bem interessante. Tô com uma pegada aqui, ó, os caras comendo e tal. Beleza, vamos lá dar uma olhada nas missões que a gente tem, então. Beleza, vamos lá, tá lá no fundo a nossa lança, ó. Uou! É, vamos lá. Tá bonitona, hein? Por enquanto a gente escolheu a Colosso, né, que é a mais forte que tem aqui. É a pesadona. Pesadona. Mas, ó, vamos lá pegar ela, depois a gente dá uma olhada nas outras lanças. Assim, a partir do nível 8 a gente pode desbloquear outras lanças, por acaso a gente tá no nível 8, né? Então a gente vai ter essa oportunidade. Só eu que acho um pouco aflitiva essa função de entrar nessa lança. É, mas é maneiro. Ó, aqui, ó, a gente tem o nosso mapa aqui do mundo aberto e a nossa missão, a próxima agora, ó, Ver no Escuro, Descubra Pistas das Runas Arcanistas. Beleza. Ó, a gente escolhe ela e aqui a gente escolhe a dificuldade, ó. A gente tem fácil, normal, difícil e três níveis de grão-mestre, né? Agora é a questão, vai pipocar ou não vai? É. Não, vamos na normal aqui, ó. Recomendado para jogadores que desejam uma experiência equilibrada entre encontros difíceis, narrativa e exploração. Vamos lá, né? Quanto mais difícil o game aqui, melhores os spoilers, né? Melhor o loot. Então vamos nessa, ó. Iniciar expedição, galera. Aí, ó. Acho maneiro essa nossa lança, hein? A gente já mudou um pouco o visual dela, deixou ela mais prateada. Tem que ir de enferrujada ali em alguns pontos também, achei legal, hein? Vamos lá, galera. Vamos para a nossa missão aqui, então. A gente já está com a nossa party. Vamos aqui para o local da missão, então, hein? Ó, investiga as runas ocultas e encontre o local de pesquisa. Isso aí. Beleza. Lago abissal. Lembrando que a gente está jogando na versão para PC aqui, mas a gente está usando um controle de Xbox One, né? Isso aí. Eu acho que para o controle de voo é um pouco melhor jogar com o controle mouse e teclado, não que seja impossível, né? Mas eu acho que não fica tão fluido o controle de voo, quanto com o controle ali. Olha lá, gente, aqui lá. O cara está cheio de inimigos aqui, hein? Beleza, acho que aqui nós já temos inimigos, hein? A gente está com um golosso aqui, vamos matar o geral. É, super golosso. Ele é super grandalhão e forte, com uma arma muito pesadona também. Beleza, vamos matar esse aqui, pegar já o lutezinho de life, aqui tem que esperar a nossa barra. Fechou, eliminamos os lupinos, que era a nossa missão mais urgente aqui. Vamos investigar aqui. Tem que esperar a munição. Marcador arcanista. Beleza, a galera já ativou aqui. É esse local aqui do marcador. A galera está aqui, pelo que eu vi na parte, a gente é o único colosso, né? Beleza, a gente tem que pegar agora 12 echos, né? Procurar os echos aqui. Isso aí. Bom, os echos são aquelas luzinhas, né, que ficam espalhadas pelo mapa. Vamos dar uma procurada aqui, então. Então, a gente tem um sinalizador ali em cima, para nos auxiliar, sabe o que está aqui em cima? Está funcionando, mas o marcador não vai se ativar com um maior shift de energia. Olha, a gente já pegou um, né? Já pegaram um. Vamos lá para cá, mano. A gente quer dizer que é por aqui, né? Vamos lá, vamos seguir nossa bússola ali em cima, então. Vamos ver onde é que estão essas luzinhas. Olha aqui, bem certinho. Ele está indicando que tem um para cá. Vendo. Ele é do mentor. Aqui para frente. Opa, olha o que tem aqui. Ha ha. Tá uma encatilhada a nossa arma aqui. Cacá, aqui. Ali, ó. Vem aqui. Fechou. Cacá tem mais. Cacá, nossa bússola ali. Olha ali, bem pertinho. Bem do lado. Cacá, nossa bússola ali. Estava guardando um eco. Beleza. A gente está com três aqui. Acho que vamos lá devolver, né? É. Vamos lá. Bacana. Vou colocar o para a gente depositar o eco. Vamos encontrar o time aqui também. Esperamos que alguém colabore também. Ah, lá, nessa missão. A próxima ali, atrai o líder Skara. Vamos lá, então. O time já está aqui. Não deixe eles estarem no seu caminho. Vamos lá. Vamos lá. Aí, manda uma metralhada neles aí. Ali, ó. Ali é um grandão. É, vamos aproximar mais. Metralhada por mim. Está aqui, ó. Esse visual do Colossus, eu acho muito maneiro aqui. Bem pesadão. Muito massa. Opa, quem está nos atirando aqui? Com essa arma aqui, esses mais fracos não terão nem chance. Não. Não. Eu respeito isso. Ó, já. Olha os planos abertos já. Ah, boa. Ah, então a galera já pegou. Tive até uns ecos aqui dentro. É. Fechou. A gente está com três. O time parece que tem mais alguns ali. Eu também já leio que está próximo de doze. Matthias, como você fez esse trabalho sem a ajuda de freelancer? Olha, eu vejo um associado. Então, essa arma certamente requerá muitos desgastáveis. Já lança a aguentar. É. Vamos até descer um pouquinho para não usar toda a barra ali embaixo, porque ele recupera mais rápido. Aqui em cima. Sete de doze já. Dez de doze. Beleza, a gente tinha três. Podia ter um amiguinho com dois agora. É, vamos ver se alguém tem mais algum aí. O parceiro voltou ali, parece que eu pegou alguma coisa. Aí, é o próprio. Uhul, pegou, fechou os doze. É com o subte doze. Olha ali que já apareceu, ó. Opa, acabou a munição dessa aqui, não tem nada para ar. Já tem para recarregar a munição. Meio da geleca. Demora para recarregar o Colosso e tem isso também. Ele é muito potente, mas ele demora mais. Se bem, é mais demorado. Beleza, vamos pegar aqui. Opa, já está nascendo mais aqui. Olha, elimine os corqueões. Aqui, ó. Tem um combo aqui. Ó, tem um aqui que nos perseguiram, dá uma paulada, né? Vamos pegar aqui. É, dando uns ataques, né? Demorou para recarregar. Valeu aí, parceiro. Vamos cuidar de arma, que a gente está quase sem munição com essa aqui. Olha aqui a munição. Está bem, um molequeno. Ah, beleza. Eliminamos os escorpiões agora, hein? Boa. Uma gatilhada nas duas armas aqui. Olha aí, ó. As runas, ó. Ah, pera, vamos separar aqui para pegar as punas. Deve ser um 3 de 6. Mais uma. 5 de 6. Boa, pegamos as 6, hein? Uh, fechou. Olha aqui. Isso significa que se acelerar? Sim. Olha que sinistro isso aqui, hein? Muito. E olha que visual com essas partículas voando aqui. Está lindo demais, Joel. Isso deveria ser suficiente. Mas acho que eu sei como encontrar mais dessas runas. Você acha que elas vão ajudar? Sim, eu vou explicar quando vamos voltar para o sistema de chave. Mas, primeiro. Ah, fechou. Acho que era essa a nossa missão aqui, hein? Sim. Aí, galera, o nosso lootzinho aqui, ó. Vamos ver quem a gente pegou. Ah, essa parte é boa. Essa parte é boa. É. Aí, ó. Soldado, medalha de estilo de jogo. Vamos ver quem a gente pegou de XP aqui. Tá bom. 2,300. Está ali na média do time. O parceiro que saiu antes, né? Beleza. Aí está legal, aí. Tá bom, tá bom. E aqui nossos espólios, ó. Martelo, lança veneno. Lança chamas, ó. Que atiram jato a dente de fogo. Insígnia do guardião. Olha, a gente pegou uma devastadora aqui, ó. Maneira essa arma, hein? É, muito. Bastante dano de explosão ali. E aqui é a insígnia do guardião, né? Tá. Fechou. Pô, agora a gente escolhe para onde a gente quer ir. Se a gente quer ir para a doca de lançamento, Que é o local onde a gente tem acesso rápido. Ali é a missões. Ao ponto de personalização do nosso personagem. A forja, que é isso. Local de personalização. E Forte Tarsis, né? Vamos lá no Forte Tarsis. Então, dá uma olhada aqui. Beleza, galera. Aqui, ó. Converse sobre um assunto importante com o Owen. Vá até o bar. Vamos lá, hein? Vamos procurar ele. Vamos ver o que esse filme tem para nos dizer, né? É. Esperamos boas notícias. Vamos lá. Vamos falar com ele aqui. Pode interagir, na verdade, com vários NPCs aqui, né? Vamos lá, aqui. Fica bonito de noite aqui também, né? Fica sim. Beleza. Comei também. Essa ambientação da Bioware que eu acho sensacional, né? Está bem caprichado. Olha aqui. Olha o visual do lugar. Vamos falar com o Owen aqui, né? A gente está aí relaxando. Está de goza aqui. Ah, o Regente, ó. É, é, é. O Regente é o líder do Domínio, né? Você conhece o monitor foi lá quando o Domínio atacou o Fremark? Um dos poucos que escaparam quando o Senataf ligou a cidade. Oh, cê! Ele é desigualdante, dirigente e amigualdante. Um cifre muito poderoso e um piloto brilhante. Ele enfriou-se com ele. Um, o Regente é o que ele vai afetar. Não tem ninguém sobrevive o coração. Ah, você fez. A inteligência também revela que ele perfeita um caminho para assustar o poder do Cenotaph, e nós não podemos deixar isso acontecer. Obviamente. Eu preciso para você encontrar um caminho através do Heart of Rage. Pegue no Cenotaph primeiro e silencie-o. Pessoal, encontre Hallok Fire no esconderijo da Princesa Zinn. Vamos iniciar nossa respeitação lá então, hein. Vai pegar nossa lança. Bom, já vamos dar uma olhadinha. É, vamos ver o que a gente pode personalizar ainda. A gente pegou um lootzinho. E a gente vai conseguir liberar uma nova lança agora também, que a gente chegou no nível 8, né. Olha lá a nossa bela lança, o Colossão. Vamos aqui na Forja. Aqui a gente ativa a Forja e aqui que a gente consegue alterar o nosso equipamento. Legal, ó. Nova lança desbloqueada. Eu vou ser sincero que eu tô louco para jogar com a Tempestade aqui, ó. Tempestade é o que existe de mais moderno em design de lança, usando selos com núcleo de ardor para aproveitar o poder dos elementos. O Patrulheiro é para ser mais equilibrado. O Colossus é esse pesadão que a gente tá usando. O Interceptador ele é rapidão aqui também, ó. Vamos testar essa Tempestade aqui. Aí a gente já testa uma lança nova agora, ó. A ideia dessa lança aqui é ficar de apoio, um pouco mais distante do centro da ação, mas metendo apoio ali para a equipe. Legal. Aqui é outro aspecto do game que eu gosto bastante. A gente pode personalizar absolutamente tudo da nossa lança aqui. Desde as armas aqui, ó, selo de foco, selo de explosão, os componentes que a gente vai prender aqui nele, selo de suporte. E fora isso, a gente pode mexer no visual todo, né? Então, tipo, se a gente quer mudar a pintura aqui, ó, a gente pode mudar a pintura de vários elementos separados aqui da nossa lança. Isso é legal. Ou a gente pode comprar, né? Isso é uma das promessas da EA, é que vai ter micro transações, mas tudo cosmético. Porque nada aqui vai interferir na jogabilidade, né? E quando interfere na jogabilidade vai deixar o pessoal pistola. É, a galera não curte, né? Aquele peito ruim aqui, então, pelo visto, não vai ter aqui no Anthem, né? E assim, a gente pode mexer vários elementos aqui das cores, das pinturas, ó. A capa. É maneiro. Isso aqui eu acho muito legal, viu? E a parte de equipamento também, né? Vamos ver o que a gente tem de arma aqui. Ó, a gente tem dois slots de arma, então já vamos botar duas armas aqui, ó. Essa aqui tem uma cadência alta. Interessante também, ó. É. Guardião. Vamos botar por enquanto essa. E aí no segundo slot, o que a gente pode botar aqui? Deixa eu ver. Ah, essa aqui é boa, hein? Luz da legião, fuzil de batedor lenda. Interessante, hein? É. Deixar essas duas, a gente tem essas duas aqui por enquanto. E de componentes também, ó. A gente tem por enquanto dois slots, depois a gente pode desbloquear mais, conforme a gente vai upar aqui a tempestade. Ó. Aumenta consideravelmente a armadura, acho que isso aqui é uma boa, né? Vai aumentar a nossa resistência da armadura. E no segundo slot, vamos ver o que mais a gente tem. Adiciona armazenamento especializado para a munição aprimorada da pistola automática. Esse aqui melhora a ultra da lança. Esse aqui aumenta o dano das armas corpo a corpo. Acho que esse que é adicionar armazenamento, né? Acho que sim. Fechou. Beleza. Por enquanto essa aqui eu acho que tá boa, sim. Depois a gente vai melhorando ela aos poucos. Beleza. Ó, galera, já vamos lá, então. Vamos testar essa lança já. Uma expedição aqui, hein? Tô nem acostumado que essa aqui é menor, né? Ó, vamos lá, então. Encontrando velhos amigos. Essa aqui mesmo. Deputado de normal, vamos iniciar a nossa expedição, então. Beleza, vamos lá, hoje. Tamo com o nosso apórdia que eu consiga os agrados para entrar no esconderijo da Princesa Z. Hum. Vamos lá, então. Ó, maneiro visual desse aqui também. Bem interessante. Na hora do voo já sente diferença? Dá pra sentir. Essa aqui já é mais ágil aqui. Só na movimentação já dá pra sentir. Ali mesmo. Localize o acampamento dos Skaras. Descer aqui pra pegar mais água, ó. E a gente dá uma resfriada na nossa barra ali. Opa, aqui mesmo, hein? Hum, já localizou. Aqui o acampamento. Tem que derrotar os caras. Já estão aqui, hein? É. A quantidade é um tanto grande. Essa aqui é a arma com a jada. Então não dá pra testar a outra agora. É. Tem uma habilidade aqui, essa lança. Uma barra azul ali em cima. Mas tem bem menos resistência, né? Já toma dano mais fácil. Tem um colosso aqui pra dar suporte pro tanque do grupo. Tem um colosso aqui. Tem um colosso aqui. Tem um colosso aqui. Olha aqui. Um barro vazado aqui. Que a gente não pode encarar de frente. E bem pesado assim com essa lança. Foi não. Desculpa. Aliás, derrotamos esses caras. Ieeeeee. Aí sim. Fechou. Vamos com a garota. Contra as armas. Aqui, esse aqui dá uma corrida. É meio uma levitada assim. Deixou essas armas aqui, né? Localize o próximo acampamento SCARB. Vai com o grupo. Já abriu um loading aqui, caso a gente fica muito longe da equipe, né? Olha lá, já tem inimigo aqui, ó. Beleza. Foi todo uma tirada ali. Um especial desse é muito legal. Muito bom, né? Mas dá pra sentir a diferença nas armas também, né? Dá pra sentir também, né? Dá pra sentir também, né? A do colosso talvez seja mais potente, né? É, bem mais potente. Mas esse aqui é bem efetivo também. Beleza, a galera já encontrou ali. Localize o último agrado. Vamos descer aqui. Nossa, é muito vertical o cenário, velho. Esse é? Esse é maneiro. Explora bastante. A mecânica de voo, né? Opa! Ressurgimento restrito aqui. Tenso, hein? Tem um especial aqui, ó. Olha o tamanho. Caraca. A gente especial pro aquele ali. Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Vai, ó. Gostei desse time, hein? O time é eficiente aqui, hein? Ah. Legal. Guardando o esconderijo. Uau! Tá na cima. Legal. Massa, hein? Esse mundo aberto bem vertical aqui eu tô achando maneiro. Nossa, tem uma chutada aqui no roster, os outros estão voando tão de boa Tá bem louco o nosso personagem Agora ele normalizou aqui Tá bom com o pessoal aqui Esse cara tá vendo aqui Olha aqui Agora que eu vi Vou seguir Se a gente se gasta aqui pra seguir Vamos seguir Na verdade vai ter inimigo no mundo inteiro aqui É Uma recarregada A gente tá com a barra quase esgotada Vamos dar uma caminhada aqui pra recuperar nossa barra Olha esses bichos que são loucos É Aquela barra azul ali ela recupera automático A BF é que a gente tem que pegar o lootzinho aquele de recuperar like O ideal é não deixar Aí a gente chegou Não deixar a barra esgotar Bom galera a aventura continua aqui hein Bom então vamos lá pras notas desse jogo né Acho que vamos conversar aqui um pouco sobre jogabilidade né E vamos combinar né Acho que o que chama mais atenção de cara aqui no Anthem É a mecânica de voo e eu vou dizer assim pessoalmente eu achei maneiro demais Esse sistema de voo voar aqui Por esse mundo aberto imenso e bem verticalizado que eles criaram aqui Eu achei demais É e as mecânicas em si são bem simples né A gente aceita vários contratos de várias facções ali no Forte Tarsis A gente faz as missões pega a loot e volta E aí a gente pode com isso ir melhorando a nossa lança E também fazer missões mais difíceis É ali na Forja a gente vai poder alterar nossa arma e personalizar nossa lança Pra meio que adaptar ela pro estilo de combate que a gente mais gosta né E nas missões a gente vai poder levar até três jogadores junto com a gente Tá e no game a gente vai poder escolher entre quatro lanças Depois de desbloquear todas a gente ainda pode escolher qual delas vai usar em cada missão É o patrulheiro é aquela mais equilibrada assim Pra quem gosta de um personagem com uma classe um pouco mais equilibrada Já o Colosso é aquela pesadona assim com bastante resistência e muito poderosa Mas é mais lenta né O Tempestade ele é bem rápido com ataques elementais mas tem menos resistência né E o Interceptador é aquela que é ninja mais rápida de todas A gente também pode criar equipamentos com os projetos e materiais que a gente encontra E também pode fazer crafting pra melhorar os nossos equipamentos É durante os testes agora antes do lançamento né Acho que o maior problema de jogabilidade que a gente teve Foram os tempos de loading muito grandes e as várias telas de loading Acho que eles exageraram aqui no número de telas de loading Mas assim, hoje, um dia antes do lançamento A EA e a BioWare já liberaram um patch de correção Então muito desses tempos de loading já foram diminuídos Eu acho que foi um ponto positivo aqui também Bom, e a nossa nota de jogabilidade pro game Anthem é 4,5 Bom, e de enredo a gente começa aqui o game num planeta que já tá bem destruído Depois de vários conflitos e as pessoas que sobreviveram a esses conflitos Elas tão morando em cidades com muralhas enormes E a galera sai dessas cidades usando o exoesqueleto né, que é chamado de lança E assim, tem um armamento bem pesado e ainda tem um mecanismo que faz poder voar Essas lanças formam parte de um grupo chamado Freelancers Que tem a missão aqui de proteger a população que mora dentro dessas cidades Tá, mas aí a galera pergunta proteger de quê? O nome desse game é Anthem, que significa hino E ele faz uma referência ao hino da criação Que é assim, a energia que controla esse universo E tem um grupo aqui, uma facção militarista e imperialista Que é o Dominion, que quer controlar esse hino, controlar o Anthem Pra poder dominar a população dessas cidades E os Freelancers, eles historicamente sempre lutaram contra o Dominion Mas quando começa o jogo eles já estão em decadência Então eles já estão bem distantes do passado heróico Que era celebrado pela população É, e um dos focos aqui do enredo realmente é a gente fazer Voltarem esses dias de glória em que os Freelancers eram celebrados E eram os heróis que protegiam realmente a população E até teve um curta metragem em live action, Conviction Que a produção aqui do game liberou pra dar aqui algumas pinceladas sobre essa história né Então vale a pena dar uma conferida nesse teaser também que a gente deixou aqui na descrição Ainda assim a gente fica com vontade de ver mais da história Mas aí só quando os próximos atos forem sendo liberados Bom, então por enquanto a nossa nota pra enredo é 4 Bom, e de gráficos né, os gráficos aqui do game estão sensacionais Esse mundo que a BioWare construiu Eu acho que tem muito potencial pelo que a gente viu visualmente dele E eu estou muito curiosa pra ver mais cidades, mais lugares pra gente interagir E sim, provavelmente nos próximos meses a gente vai conseguir ver mais do jogo A gente testou aqui na versão pra PC e o visual tá sensacional Normalmente a BioWare constrói uns universos muito bonitos E aqui no Anthem não foi diferente, tá lindo demais também né Então a nossa nota pra gráficos é 4,5 Bom, e de som a gente tem alguns efeitos sonoros que estão muito bons E a trilha sonora em alguns momentos ambienta bem o game É, a trilha sonora dos Freelancers mesmo Eu acho sensacional a música aqui Então dá pra dizer que é um trabalho sonoro competente aqui no game Então a nossa nota pra som é 4,5 E de diversão esse é um game bem divertido e as mecânicas de voo também são muito maneiras Eu acho que aqui o fato de a gente ter missões que fazem com que a gente busque o tempo inteiro melhorar nossa lança Melhorar os nossos equipamentos pra conseguir enfrentar missões mais difíceis Mantém a gente bem engajado o tempo inteiro né E também me anima a perspectiva da gente ter conteúdos novos gratuitos Sendo liberados talvez pelos próximos 5 ou 10 anos E a nossa nota pra diversão então é 4,5 E de multiplayer o que a gente pode falar é que esse jogo é completamente online Então pra jogar a gente tem que estar o tempo inteiro conectado E ele tem a possibilidade de jogar no single player Só que algumas missões não vão poder ser acessadas E parece aí que algumas recompensas também não valem tanto a pena E no multiplayer co-op a gente vai jogar com outros 3 jogadores E a gente pode jogar com 3 amigos nossos Ou o game vai fazer um matchmaking pra colocar a gente numa sessão ali com jogadores desconhecidos E entrar numa partida com um time mais engajado é bem divertido Mas assim, as interações não são tão complexas e aí fica mais pela parte tática mesmo Então a nossa nota pra multiplayer é 4 E de localização o game tá parcialmente localizado Então ele não tá dublado mas os textos de tela e legendas estão traduzidos Apesar de alguns estranharem o uso do termo lança, por exemplo Pra designar ali o nosso exoesqueleto No geral a tradução tá muito competente aqui Então tirando a ausência de dublagem Dá pra dizer que é um bom trabalho de localização aqui da EA A nossa nota pra localização é 5 E a nossa nota final pro game Anthem é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage Bulldog Nerd no Facebook Segundas, terças, quintas e sextas, às 7 e meia da noite E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!